São sete horas, eu tô atrasada. Quero pra eu estar no hospital às sete. Hoje eu trabalho e fico com o Lucas. Eu e eu tô aqui em Osasco. Tchau, gente. Só coleira! Hoje foi bem corrido. Eu acabei de ver os pacientes agora. Quase uma da tarde. Sendo que eu comecei sete e quarenta por aí. Agora eu vou pegar minha comida lá embaixo. E liberar minha mãe pra ela poder descansar. E eu fico... Vamos que vamos! É muito louco essa sensação de... Ora eu estou muito feliz. Ora eu estou muito triste. É um medo constante. Mas também uma fé muito grande. É preciso ter fé. Louquinhas, tá tudo bem? Tá sim, mamãe! Tem certeza? Tem, mamãe! Tá tudo bem! Tentei... Tentei começar a ver o soninho pra tirar o cochilinho. Porque, né? Tô aqui. Mas tem um rossinho que acordou. Mamou! Já troquei três fraldas de diarreia. E tá aqui, hein? Quer dormir, não? Que boa! Temos um bebê mamador, mamador. Temos um bebê mamador das bochechas gostosas. Consegui assistir um filme. Assistir Topicano. Foi, Louquinhas? É! Assistimos Topicano, os dois. O antigo. Porque eu quero assistir o novo. Que saiu, né? Então, vou assistir o antigo novamente. E o que é que está aqui tendo alguns escapos? Infelizmente, já fez muito cocô. E aí, eu estou aqui esperando o papai chegar. Eita, vai gofar. Gofou. Gofadinha. Para poder passar o posto. Porque eu já vou dormir em casa e o papai vai dormir aqui. Deus abençoe. Quando o papai chegar, eu vou separar a roupa dele do banho. Deixar tudo organizado. E conversar com as tias. Que, pelo amor de Deus, ajuda. Porque hoje é papai. Papai Jodinho. Né, filho? Estou muito atrasada na faculdade, né, Lucas? Sério que minha cara dá risada, né? Faz, tipo assim, bem feito. Mãe está atrasada. Quem manda você se meter um monte de coisa? Né? Beijo, gente. São quase 11 horas. Eu acordei cedo, trabalhei a manhã toda. E fiquei até agora pouca noite com louquinhas. Mas eu preciso terminar de dar umas coisas aqui. Não dá. E lá vamos nós, mais um dia de trabalho. Tá acordadinho. Tá acordadinho. Perdido. Isso dói tanto. Mas tá lá, acordadinho. Balista, dia de domingo, gente. É muito gostoso aqui, dia de domingo. Muito gostoso. Eu vim aqui procurar o senhor dos cachorrinhos. Eu tenho um monte de roupa de cachorro e tá frio. E aí, a gente resolveu doar. Brinquedo. Vou adorar. E ele não tá aqui. Oi, aquele rapaz ali. Eu chovei. Meninos. Oi. Oi, pequeno. A tia doce roupa. Oi. Oi. Gostosos. É semana vinda. Eu comprei umas coisinhas aqui. Cobertores para o pessoal. Isso aqui lá para o time para as meninas. Esse aqui é ali que o senhor que vende doce. Vou comprar a caixa para ele vender o doce dele. Oi, gente. Tem que baixar aqui assim um pouquinho. Domingo, duas da tarde. Trabalhei já hoje de manhã. Fiquei com o Luquinhas. Uma amiga minha veio aqui. Fui na Paulista. E agora tô aqui. Eu preciso dar continuidade às coisas da faculdade de teologia. Eu falto da matéria, conceito de teologia. São seis unidades. Eu só fiz uma unidade. Meu sonho seria fazer três unidades aqui agora. Que aí faltariam só duas. A cada unidade, gente, tem vídeo. Tem material para ler. Tem material de apoio. E tem uns exercícios. Ai, Jesus. Tô morta. Eu acho que não consigo mais, gente. A unidade 1 já tinha feito. Que é sobre o que é a teologia e tal. A unidade 2. Como surgiu a teologia. Por que que ela surgiu. A história do surgimento dela mesma. Essa eu consegui fazer tudo. Ver o vídeo. Ler o material. Fazer os exercícios. A unidade 2. A unidade 2. A unidade 3. Ele meio que mostra as fontes que se estuda a teologia. O texto sagrado. A comunidade de fé. O excluído. Muito interessante. Coisas que eu não imaginava. A unidade 3. Eu consegui fazer tudo também. A unidade 4. Ela é sobre as áreas que existem da teologia. E aí eu nem sabia. Mas existe a área textual. Que é meio que o estudo bíblico. A área sistemática. Que é meio o estudo dos dogmas. A área histórica. Que é o que. Durante a história. O que foi acontecendo. A área prática. Que é mesmo a área da liturgia. Da benfeitoria. E a área pública. Que é a área da política. Tem essas 5 áreas dentro da teologia. E aí está explicando sobre cada um. Eu já vi o vídeo. Eu estou lendo o material. O material. Geralmente são 22 páginas. Eu falto 8. E aí é fazer atividade. E é terminar o que eu tinha prometido. Que eu ia fazer hoje. Para amanhã. Ficar essa quantidade 5, 6. E finalizar. Tudo que eu tinha que fazer. Até dia 1º do curso. Mas eu não aguento mais. Eu estou indo para casa. Hoje foi um dia que eu não fiquei bem. É a montanha russa. Gente. É a montanha russa demais. E hoje foi um dia que eu não fiquei bem. Fiquei muito mal com o Lucas. Voltando a fazer muitas crises. Teve momentos ali que ele melhorou. Mas fiquei muito mal. Eu tentei estudar. Foi aquilo que vocês viram. E aí eu fiquei procurando aleatoriedades na internet. Sabe aquela You More Girls? Tem gente que faz vídeos só sobre isso. Eu não vou fazer não. Mas sabe aquela série You More Girls? Da mãe e filha. Que moram naquela cidadezinha. Em que elas têm uma doceria. E que a menina gosta de leite da Rory. E aí tem a Rory. Durante a série. Ela cita 340 livros que ela leu. Ou estava lendo. Enfim. E aí tem uma listinha. Eu vou disponibilizar ela para vocês aqui. Vou tentar colocar o link. Que são todos os livros dela para você ir marcando. Desses 340. Eu li 17 só. E dois eu estou lendo. Então. Livros que eu já li. Vou botar as fotinhas aí. 100 Anos de Solidão. Do Gabriel Garcia Marques. Está nos meus favoritos. 1984. De George Orwell. Está nos meus favoritos. A Metamorfose. De Kafka. Não agonia esse livro. Mas é bom. A Sociedade do Anel. O Senhor dos Anéis. Livro 1 do Tolkien. Eu li esse ano. Admirável Mundo Novo. Do Aldous Huxley. É uma das minhas distopias favoritas. Alice no País das Maravilhas. De Lewis Carroll. Já li. Falta ler Alice Através do Espelho. Para completar. Porque é uma du... Eu posso dizer que é uma duologia, né? Crime e Castigo do Stoyevsky. Um dos meus favoritos. Meu primeiro livro de literatura russa. Que eu li em toda a minha vida. Frankstein. Da Mary Shelley. Uma das minhas ficções científicas. Eu diria, né? Que é ficção científica. Favorita. Eu não lembro se eu favoritei. Mas eu acho que eu dei cinco estrelas para ele. Tem dois da Harry Potter que ela cita. Que é o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu só li os três primeiros livros da Harry Potter. Eu quero ler o quarto. Esse ano. O Código da Vinci. De Dan Brown. Nossa, gente. Esse livro eu li há muito tempo. O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Eu li agora recentemente. O Diário de Anne Frank, eu li há muito tempo. Muito duro. Muito forte. Morro dos Ventos Duivantes, da Emily Brontë. Um dos meus favoritados. Razão e Sensibilidade em Austin. Li mês passado. Falei com vocês. Reparação de Ian McQueen. Li mês passado. Favoritado. Um Canto de Natal, Charles Dickens. Todo mundo já leu o Canto de Natal. Os que eu estou lendo, né? Don Quixote, que eu estou eternamente lendo. Porque ele eu leio bem devagar. E a letra Escarlate, que também está aqui, que eu estou lendo. Então foi isso. Bom dia, gente. Só que eu sumi. Estava bem mal. Daí eu... Comecei a arrumar a minha estante de livros. Eu quero tentar catalogá-los. Deixar organizadinho. Passei hoje no Luquinhas. Ele segue fazendo muitas crises. E daí eu comecei a me questionar algumas coisas, né? Qual o limite em que aceitar vira maturidade? Por entender limites. Ou aceitar significa resignar-se por não querer mais lotar. Quanto às leituras, ontem eu li 12 páginas desse livro. Passei de 40%. Eu acho que não acaba esse livro esse mês. Acho que os livros de maio já foram acabados. Eu li 20 páginas desse livro da entrevista com o Vapiro, né? Que eu estou lendo em inglês. Interview of the Vampire. Gente, para quem assistiu o filme, o livro é muito mais sombrio e dá muito mais medo do que o filme. O filme é quase uma história romântica entre Lestar e Louis. O livro dá muito mais medo e tem muito mais coisas, assim. Apareceram personagens que não apareceram no filme, né? No filme, quem faz o Louis, que é o vampiro bonzinho, o Brad Pitt. E quem faz Lestar, que é o vampiro mau, é o Tom Cruise. Até onde eu cheguei aqui, eu estou em 5% dos três livros, né? Porque aqui tem três livros. Tem entrevista com o vampiro, o vampiro Lestar e a rainha dos coordenados. Eu acho que é assim, The Queen of Demons. E o filme é só do primeiro, né? Aparece o pai de Lestar, que morava com eles na fazenda, não sabia. E Bebete, que era uma mulher que Louis ajudou no início. Tô amando. Tô amando. Desculpa, gente. Eu queria vir aqui falar sobre superação, sobre felicidade. Mas tem dia que respirar arde. Terminei aqui no SESP. Tô voltando um pouquinho mais cedo, que eu vou ficar com o Quinhas. O cirurgião passou lá. Eu quero conversar com o México pra saber qual foi a discussão. Enfim, indo pro hospital. Voltei de licença, né? Voltei a trabalhar full de novo. Ó, foi fácil não, viu? Eu vim querendo ir embora. Não porque eu não gosto de licença, porque minha cabeça tá em outro local. Como me dói ver você tão pequeno, tão sem controle do seu corpo e sua mente, sem conseguir olhar pra mim, prestar atenção em mim, no que eu te falo, no que eu te explico. Tenho tanto a te mostrar, Lucas. Tenho um mundo pra te mostrar, Lucas. Tenho um mundo pra te apresentar. Quero tanto você bem. Quero tanto você em casa conosco. Ai, gente, desculpa. Provavelmente eu nem vou postar esse vlog. Porque eu não tenho muita coisa boa pra falar, Luquinhas descompensou demais das crises, demais. E isso me arrasa. Eu tô me sentindo sem força. Eu não consigo ficar no quarto. Eu olho pra ele tendo crise. Eu quero sair correndo, desesperada. Eu não consigo. Eu quero sair correndo quando eu vejo ele tendo crise. E eu sou mãe, eu não posso correr. Eu tenho que abraçar ele. Eu tenho que pegar ele. Eu tenho que ajudar ele. Mas eu tô tão cansada. Minha vontade de fugir. Eu não quero ver mais meu filho tendo tanta crise, gente. Eu não quero. Dói demais. Dói demais. Bom dia. Nem parou de falar do quê, né? Tô tão horrenda. Ai, gente. Esse vlog vai ser muito monótono, muito chato. E não tem como ser diferente. As coisas estão irritantemente repetitivas. Luquinhas. Segue fazendo crise. Ontem o cirurgião passou, mas não falou nada. Só passou pra conhecer o caso. Eu não tava lá na hora. Eu voltei a trabalhar no outro hospital. Como vocês sabem, minha licença acabou. Foi muito tenso. Eu acabei saindo mais cedo do que eu devia. Hoje eu quero fazer atividade de extensão da faculdade. Eu já fui lá, fiz na prática. Eu preciso montar o trabalho e encaminhar. Então, essa é a minha missão de hoje. Montar esse trabalho. Mas eu vim atualizar das leituras. Teoricamente, isso é um vlog do leitor. Eu tô tendo crise de pânico. Quando eu entro no quarto, eu começo a ver Lucas. De crise. Então, eu não tô conseguindo ficar lá. Isso é horrível. Porque isso me afasta do meu filho. Mas eu não consigo, gente. Ontem eu não consegui fazer minha sessão com a psicóloga. Eu não tava bem. Se eu começasse a falar, ia ser tipo cutucar a ferida com o dedo, sabe? Então, ontem eu precisava não falar. Ontem eu cheguei lá em casa e continuo arrumando minha estante. Minha estante tá muito linda. Tá muito linda. Essa semana tem provas. Sexta e sábado, faculdade. As provas mesmo. Assim, né? Pra finalizar o método. Tensa. Tensa estou. Ontem eu vi mais dois capítulos do Don Quixote. Eu tô no capítulo... Quarenta e... Três. São setenta e alguns. Mas já passei da metade do segundo livro. Tá vendo? Eu queria muito acabar esse livro nesse mês de junho. Que amanhã já começa junho, né? Então eu queria muito acabar. Entrevista com o Vampiro. Eu queria acabar em junho. Que é o primeiro livro desse aqui. Li mais um pouquinho. Ah, voltando aqui, Don Quixote. Gente, muito sacanagem. Aqui o Duque e a Duque estão fazendo com o Sancho e Don Quixote. É muito usar a inocência deles. Gente, eu fiquei muito irritada. E... Aqui... Luí matou uma criança. Ai, Luí. Por que você fez isso, Luí? Ele tentou, gente. Ele se segurou, mas ele matou uma criança. Ah... Me doeu muito na hora. A discreção. Gente, isso aqui é muito mais pesado que o livro. Muito mais pesado. Descobri que vai ter série. Que eles estão gravando a série que vai ser mostrada esse ano. E talvez a série siga todas as crônicas vampiriscas. Bem, essas foram as aventuras de ontem. Hoje, o ano que vão. E... Tá. Mas tenho certeza que ele vai puxar. Não vai jogar uma costura não, viu? Ah, isso é maravilhoso. Isso mesmo. Não. A banana é gostosa, né? Eita, Luí. Não foi? É bolido. Não foi, gente. Olha, tá um trem, gente. Tá bom esse de banana? Foi. Gostoso? Depois tem leitinho. Você gostou de banana? Tem que levar a mão na boca. Você gostou de banana? Bom, bom, bom. Conversamos. Eu, Orlando, minha mãe. Carol, minha amiga que é neuro. Com o neurologista, Lucas. E a gente vai conversar com dois neurocirurgiões. Porque ele acha que o caminho é a cirurgia. Uma outra cirurgia. Vamos ver. Mas é que realmente, Lucas tem uma crise parcial contínua. É muito atípico. Muito atípico. E o quadro dele é muito atípico. Lucas. 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 Tá tudo bem, gente. A galera tá toda aqui dormindo comigo. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Tudo certinho, ó. Oi. Estou dando tê-pê pra um garoto aqui. E vim aproveitar pra falar o que aconteceu hoje. Hoje tivemos evoluções em relação a... Ai. Papinhas. O Lucas aceitou muito bem a papinha de banana. Foi um sucesso. Não foi, Lucas? Conversamos com o neurologista. Ele indicou o caminho de uma cirurgia um pouco menos agressiva. Mas pra tentar tirar dele dessa crise contínua. Pouquíssimos são os momentos que ele fica sem crise. Conversar com dois neurocirurgiantes. Pra ver se eu consigo me sentir segura junto com meu marido. A gente tomar uma decisão muito consciente. Porque é uma coisa muito complexa, né? Dá muito medo. Hoje eu entreguei a parte prática do trabalho. Do curso de teologia. Da atividade de extensão. Que foi a atividade que eu fui lá na pastoral da saúde. Acompanhei as meninas. Como elas se chamam, né? Eita. Tuk, tuk, tuk. Mas. Eu comecei a revisar. Da oncologia. Biomas. Que são tumores de tronervoso central. Tô revisando nova classificação. E aí tem dois artigos pra eu ler. Dialetinho. Não. Tô vendo que você tá tendo crise aí. Eu li mais dez páginas do Confeitos de Visões. Então, nosso interesse. Gente, isso aqui é devagarzinho mesmo. Tô com pressa, não. Vamos dobrar essa manga? Eu comecei um livro novo. As de Espadas. É um livro meio YA. Young Age. Assim. Young Adults, na verdade. Que fala, né? Que, na verdade, nem sei se é Young Adults. Eu acho que é bem teenager mesmo. Porque os adolescentes estão na escola, né? Então, é uma fase da vida que os dilemas não casam mais comigo. É difícil eu ler esse tipo de livro e gostar. Mas foi de uma leitura coletiva. De um grupo que eu participo com as meninas que eu gosto muito. E foi a sugestão que ganhou na votação. Vamos subir mais um pouquinho, tá? Então, estamos dando uma chance. Mas ele é bem moderno. Ele tem romance LGBTQIA+. Tem a questão de racismo e preconceito em discussão. Em diferenças de classe. E parece ser meio suspense, assim. Vamos ver. Eu tô na página 53. Ele tipo 13% hoje dele. Te amo. Tem alguém que não vai dormir agora. E tá tarde ali, ó. Vai, mocha. E aí, que louquinhas? Tá dormindo a noite toda, bonitinho. E eu podia o quê? Dormindo a noite toda. Mas a pessoa que tem problemas pra dormir. Seríssimos, seríssimos, seríssimos mesmo. E tô acordada desde umas 4 horas. E eu resolvi estudar. Aí eu peguei aquele material de glioma. E saí da página 2. Sai da página 4. Porque o quê? Porque 4 horas da manhã. Mesmo com insônia. Se eu for com a concentração. É uma merda. E aí agora são 5 e 20. Eu tenho que acordar em 20 minutos. E bater um... Puta... E agora eu tô sonando. Eu só tenho 20 minutos. Porque eu tô dormindo. Hoje o Lucas fez mais um eletroencefalograma. E eu criei uma fantasia na minha cabeça que... Seria tão bom. Tão bom. Se esse eletroencefalo viesse um pouco melhor. Pra gente não precisar discutir questão nenhuma de cirurgia, sabe? Mas... Eu sei clinicamente que ele tá tendo crise, né? Não preciso do eletroencefalo pra me dizer que não melhorou. Então ele fez hoje. E eu tô com aquela sensação de nó no estômago. Dô de barriga. Garganta fechada. Medo, 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 medo. Muito medo de ouvir assim. Tá muito pior. Não vai ter jeito. É cirurgia mesmo. Não existe outra discussão. Eu trabalho hoje de manhã lá no incesp. Teve as reuniões. Me distrai um pouco e tal. Mas... É horrível. Todo mundo pergunta. Como é que você tá? E a verdade que eu queria responder é assim. Tô péssima. Tô péssima. Não quero mais viver isso. Mas aí eu respondo. Tô indo. Tô sobrevivendo. Tô resistindo. Porque é isso, né? E dá muito medo das pessoas perguntarem mais. E eu não consegui ficar firme. Eu começo a chorar, sabe? Então às vezes eu me sinto fugindo assim das pessoas. Fugindo. Eu vejo quando alguém olha pra mim com mais carinho e afeto. Assim eu abaixo a cabeça e saio andando rápido pra... Não ouvi nada. E não é que as pessoas estejam fazendo mal ou faço por mal não. Eu sei que elas querem me dar carinho, amor. Eu sei. Eu sei que eu preciso disso. Mas é que tem hora que eu não tô preparada pra me fragilizar na frente das pessoas, sabe? Vou lá vê-lo. Depois tenho que trabalhar, tenho que ver alguns pacientes. Depois eu vou pra casa tomar o remédio e dormir e só acordar na hora que você restar do exame. E mentira. É o que eu queria fazer. Pra não sentir a dor dessa espera, sabe? Pelo resultado. É o que eu queria fazer. Mas não vai ser isso. Eu vou trabalhar. Daí eu vou ficar um pouquinho com ele. Vou tentar meter minha cabeça nos estudos. Já separei um monte de coisa aqui pra estudar, pra não pensar. Eu ocupo minha cabeça o máximo possível. Pra resistir e sobreviver até a hora desse resultado. Depois com o resultado, vindo ruim, eu tento me reconstruir e refazer o que eu vou pensar. Vindo bom, eu acho que eu vou soltar um fogo de artifício. Não sei. Mas a realidade é que eu sei o que vai vir já nesse resultado. Vi metade dos pacientes. Vou ver agora o resultado do exame do Luquinha sair. Não, não saiu. Terminei de ir pros pacientes. Chequei de novo se sai o exame do Luquinhas, não. Meu Lucas, eu tô ficando aqui toda hora chocando. Mamãe, tuca, 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 tuca. Mamãe, tuca, tuca, tuca. Coisa linda de mamãe menina. Hello. Novo cenário. Estou na varanda. Tentando sobreviver ao caos. Abriu umas coisinhas que chegaram. Minha gente, eu tô com medo de ler ele. Eu tenho ele e o Blue Nights, eu acho. Joan Didion. O ano do pensamento mágico. Aqui fala sobre o ano que ela perdeu o marido dela. De como assim, você se cita pra jantar e a vida que você conhecia termina. Estava aqui em casa, comecei a ter as dores do parto e minha vida virou de cabeça pra baixo. Não digo no sentido bom. É muito bom ter Luquinhas como um filho com as deficiências. Porém, essa sensação de UTI, de vida podendo ser interrompida. Isso é transformar a vida em um caos, em algo que eu não desejo pra ninguém. Então, esse é um livro dela, né? E tem outro que eu acho que é Blue Nights, que é quando ela perde a filha. E sim, é uma história real. A vida muda rapidamente. A vida muda em um instante. Hoje, você se senta pra jantar e a vida que você conhecia termina. A questão da autopiedade. Esse primeiro, o ano do pensamento mágico. O segundo, Blue Nights. Esse livro vai me engatilhar. E aí, a continuação. O tempo passa. Seria possível que eu nunca tivesse acreditado nisso? Terei acreditado que as noites azuis pudessem durar para sempre? Noites azul, Blue, Blue Night. Blue é sadness, é tristeza. Tipo, blues, aquela música meio triste. Então, tem esse joguinho com a palavra Blue, né? Que não é simplesmente noites azuis. É noite de tristeza, né? Um fichário. Porque eu sou estudante de faculdade agora, né? E aí, eu comprei esse fichário lindo. Que eu comprei, é menorzinho. Ele só para as coisas do canal. Para eu me organizar para as coisas do canal. Ele é bem diferente. Ele é mais bonitinho e tal. O curador para usar os fichários. E daquela coleção dos contos. 24 contos. Eu peguei esse do Scott Fitzgerald. Que são contos traduzidos por Rui Castro. Dele. Ele é o autor, gente, do... O Grande Gatsby. É óbvio que eu iria ter. Palestina. Veneta. Eu não sei se eu falei, né? Que o médico de Luquinhas passou lá. O exame não tinha saído. Mas eu já sei o resultado, né? Respirar sem arder. Eu estou ocupando minha cabeça, gente. Vim para casa. Já tomei banho. Já comi. Já dei a comida da Chá aqui. Já editei um vídeo. Subi para o YouTube. Vai sair daqui a pouco. Um vídeo para vocês das Crônicas de Nárnia. Estou me lendo metade já da revisão de gliomas que são do mostro nervoso central. Já separei outras coisas aqui para fazer logo depois. Ficar sem fazer nada. Não vou. Vou ocupar a cabeça. Porque enquanto não sai esse resultado. Enquanto, sabe? Se não confirma para mim. O ruim que eu já sei. Eu fico muito nervosa. São nove alguma coisa. Meu marido ainda não chegou. E aí eu estou sozinha. E é pior. Aí eu fico ligando para lá. Aí eu fico vendo o vídeo dele fazendo crise. E aí dá mais nervoso. O que que rolou? Rolou que eu li essa revisão. Onze páginas. Rolou que eu li esse artigo. Eu acho que são quinze páginas. E aí eu li todo ele. Foi boa a leitura dele. Ele foi muito mais rápido que esse aqui de onze. Foi bem melhor. Então eu revisei os gliomas, né? E aí eu estava lendo isso aqui. Que é do curso de teologia. Que tem prova esse fim de semana, né? E aqui são vinte páginas. Mas eu parei, gente. Na página seis. Foi. Não está fluindo mais. Vou voltar para ler alguma coisa. Então eu ontem acho que eu parei na página oitenta e seis. Desse aqui. E aí eu parei agora na cento e oito. Do Entrevista com o Vampiro. Gente, está dando cagaço. Está dando medo. Dá muito medo. O filme não dá medo nenhum. A Cláudia, a menininha. Nossa, ela dá muito medo. Eu tenho muito medo dela. Eu não vou ler agora de noite não. Porque eu estou com medo. Estou sozinha em casa. Acho que vou seguir isso aqui, hein? Vou seguir isso aqui, hein? Acho que vou seguir isso aqui. Vou ver se eu acabo esse... Eu estou no capítulo cinco. Que são sobre as visões de mundo híbrida, né? Quinta-feira, oito horas. Eu já devia estar... Magacei já. Mas... Ontem... Eu surtei. Eu tinha uma sensação, gente. De que tinham rasgado a minha barriga. Tirado meu filho de mim. E que eu precisava do meu filho. Eu não sei explicar. Era a sensação que eu tinha. Eu precisava abraçar meu filho. Eu precisava abraçar meu filho. É a sensação que acabou. Que chega. Que já deu. Que eu queria desistir de tudo. Que eu queria só abraçar meu filho. E depois dormir. E acordar no final de tudo. Eu sei que as coisas de momento vão entrar na instabilidade. Que a gente vai encontrar uma instabilidade. Não estou dizendo que as coisas vão ser lindas, flores. Mas que a gente vai entrar na instabilidade, né? Eu em casa. Nossa rotina. E tal. Mas... O processo. Esse processo. Longo. Demorado. Cruel. Torturante. Eu não aguento mais. Ontem eu surtei. Eu chorei, gente. De 11 da noite. A 1 e meia da manhã. Eu chorei sem parar. Por que eu estou falando isso aqui? Às vezes as pessoas olham meus vídeos. E falam assim. Nossa, ela é uma mãe atípica. Que tenta levar tudo com leveza. Ela transmite tanta paz. Eu sou um vulcão dentro de mim. Um vulcão acordado. Que não está adormecido. Que tenta. Tenta não entrar em erupção. Mas... Eu sou um vulcão. A natureza. Às vezes vai fazer... Eu explodir. Eu entrar em erupção. Então, ontem foi isso. Eu estou com tanto dor de cabeça. Eu me arrumei. Botei um vestido. Botei uma blusinha aqui. Um vestido. Vou botar um sapatinho bonito. Para ver se eu me sinto melhor. Para ver se essa cara. Esses olhos inchados. Melhoram de alguma forma. Eu ontem tinha certeza que eu não ia trabalhar. Que eu falei assim. Não vou trabalhar. Vou cansar todo mundo. Mas eu acordei mais tarde. Vou para o hospital trabalhar. Já falei que a minha mãe é louquinha. Sui blá blá. Mesma coisa. Crise sem parar. Ele tem uma crise parcial contínua. É isso que eu nunca sei. Uma crise parcial contínua. Qual o medo? Ele está se alimentando. Mas com essa crise parcial contínua. Ele não consegue ter foco. Ele não consegue olhar direito para mim. Ele sorri perdido. E o medo é que em algum momento. Esse neurônio que fica tão estimulado. Fazendo essa crise parcial contínua que ele tem. Porque ele não apaga no dorme. Ele não faz aqueles abalos. É diferente. É uma crise parcial contínua. Assim. Boquinha. Mão. Cada hora uma coisa. O medo é que esse neurônio mora e não aguente. E ele morra o neurônio. Então a gente está em uma decisão super difícil. Se a gente faz uma cirurgia. Que é desligar parcialmente o cérebro do outro. Para fazer com que essas crises não fiquem indo para os dois lados. Fiquem um pouco mais suaves. Para que esse neurônio é menos estimulado. Para a gente atrasar a morte desse neurônio. Eu tenho medo. Eu tenho medo da cirurgia. Eu não estou segura. Minha vontade de levar para casa é de onde ele está. Mas eu não sei. Eu fico perguntando ao médico. Qual o maior risco? A gente levar ele assim. E esse neurônio morrer rápido. Ou possíveis sequelas da cirurgia. Que seriam imediatas. O que é menos pior? Sabe? Será que se eu for meu filho assim. Ele vai piorar muito. Eu vou pôr uma condição de vida pior para ele. Ou será se eu operar meu filho. Ele pode ter consequências e ficar na condição de vida pior. Eu quero pintar dele. Uma decisão muito difícil. E eu estou cansada. Cansada não. A vida precisa seguir. Preciso trabalhar. Preciso continuar. Meu filho precisa que a minha vida siga. Para a vida dele também seguir. Ah. E só para falar aqui. Já estou finalizando aqui. O hospital. Discuti com o residente novo. Todos os casos. Discuti com outros residentes também. Deu tudo certo. Eu estou me sentindo. Acho que foi bom ter chorado ontem. Ter botado tudo para fora. Porque eu acho que eu estava precisando, sabe? O vulcão entrou em erupção. E agora ele vai ficar calmo. Ele ainda fica, né? Ali naquele risco de estar em erupção. Mas ele já entrou em erupção. Então ele vai ficar calmo mais um tempinho aí. Está em risco. A gente estará de novo. Mas é isso. Eu vou para outro hospital agora. Eu acho que eu tenho... Uns cinco pacientes para ver. Só. Não é muita coisa não. Mas lá eu vou conseguir ver Luquinha. Ficar um pouquinho com ele. E hoje eu vou dormir em casa. Amanhã que eu vou dormir. No hospital. O eletro de Lucas é o pior. O seguinte, não vai escapar da cirurgia. Estou voltando para casa. Um colega meu testou positivo. E a gente fica muito próximo. Então eu preferi não ficar muito com Luquinhas hoje. Não peguei ele no colo. Não tirei a máscara perto dele. Comprei outro teste. Vou fazer a mãe de mãe em casa. Não vou dormir aqui hoje. E... Conversei com um dos neurocirurgiões. Ele ainda vai avaliar o caso. Mas acho que a gente não tem como escapar. O eletro veio muito pior. Muito pior. Eu peguei meu livrinho. Estou com minha dog aqui. Vou ler. A letra escarlate. Estou há mil anos lendo esse livro. Jaque, deixa eu ler o livro. Vamos ver o que os cirurgiões vão conversar com a gente. O que é isso? Eu estou aqui pela abaixo. Lendo o livro da vida. Que é a Bíblia. Eu estava conversando com o cirurgião agora. O neurocirurgião. Um dos, né? E ele estava achando... A história de Lucas é muito estranha, né? Tudo foi muito estranho. E ele estava questionando se a hipóxia dele realmente foi no trabalho de parto. Se não foi antes. Por algumas questões. E eu acho que foi no trabalho. Mas aí a gente teve que lembrar detalhes do dia. E me dói tanto lembrar. Porque o que era para ter sido o melhor dia da minha vida. Hoje, neste momento. Nessa situação. Em que meu fruto anteíso não é o pior. É óbvio que eu sei que quando ele estiver de volta aqui. Comigo, com a gente. Eu vou mudar de opinião. Eu vou dizer que foi sim o melhor dia da minha vida. Mas hoje eu não consigo. São 95 dias. 95 dias.